Fala pessoal, André Misqueiroz, cabo da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e hoje eu vou falar qual é a melhor escala de serviço que você mais se adaptou. Então o vídeo de hoje está em perdido, peço que você fique até o final porque a melhor escala de serviço eu vou falar no final do vídeo, tá bom? Então se liga no canal, roda aí! Pessoal, aquele recadinho de sempre, peço que você já se inscreva agora no canal porque nós queremos chegar aos 200 mil inscritos e tem muita gente, 50% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal então é muita gente para se inscrever, para você ter ideia se tem 2 mil visualizações, mil pessoas não se inscreveram e por que você está fazendo isso? Então dá essa força para o canal, ativa todas as notificações e deixa o like. Pessoal que quer entrar na polícia tem o meu ebook digital que vai te dar o passo a passo, o caminho das pedras para você passar no seu primeiro concurso da polícia. Pessoal, eu vou falar as escalas. Quando eu entrei na PM, a gente trabalhava por turno porque a gente recebia uma bolsa do governo federal era R$300,00, então você fazia uns cursos na Senasp e no final você fazia uma prova e você recebia R$300,00 por mês hoje parece pouco, mas naquela época R$300,00 era muito dinheiro, muito dinheiro mesmo então isso lá em 2010 para fazer parte dessa bolsa e o Estado receber essa bolsa a escala não podia ser de 24 horas então as pessoas trabalhavam na viatura turnos então a gente tirava 12 por 48, 12 por 24 como era isso? Por exemplo, se eu tivesse de dia eu trabalharia 12 horas de 8 da manhã a 8 da noite fogaria 24 estaria à noite no outro serviço e quando eu trabalhasse à noite eu fogaria 48 horas minha opinião sobre essa escala era uma escala boa porque permite que você descanse enfim mas era um pouco complicado de 12 por 24 12 por 48 não me adaptei muito bem depois eu fui trabalhar 24 por 48 em base tinha aquelas bases comunitárias foi a pior escala que eu trabalhei na minha vida 12 por 24 porque você sai de 24 horas você não dorme direito você passa o dia bebo de sono você dorme quase o dia todo e quando amanhece no outro dia já é quase o tempo de você ir trabalhar de novo então foi uma das escalas que eu mais odiei foi a 24 por 48 a pessoa pensa assim ah Queiroz imagine eu que trabalho 12 horas todo dia é diferente vai por mim eu trabalhei já por dia em empresas privadas quando você fica acordado o estresse da profissão é completamente diferente de um serviço privado não compara as coisas e outra se você não viveu essa realidade que eu estou falando também não venha aqui criticar porque você corre o risco de estar se passando por um idiota um imbecil que não conhece a realidade é muito cansativo trabalho de viatura é muito cansativo trabalho em escala quem trabalhou no quartel já tirou aquela guarda lá sabe como é cansativo como é chato tirar quarto de hora tirar guarda perder noite de sono imagina em uma viatura então a pior escala foi a 24 por 48 aqui a gente não trabalhou ainda na 12 por 36 não vimos essa escala depois eu fui trabalhar na 24 por 72 em guarda então ficam 5 ou 6 pessoas na guarda de uma companhia ou de um batalhão e cada pessoa fica de centinela da hora e aí durante o dia você pode dormir na sua folga porque é feito o quarto de hora durante o dia também então você tira uma hora no posto folga duas ali mas você está em quiapê caso alguém venha invadir você está de prontidão mas aí você folga então a pessoa que fica de centinela aquela pessoa que fica em pé o tempo todo abrindo o portão recepcionando então tem um revezamento quando você fica na guarda de madrugada tem um revezamento também então você consegue tirar um cochilo de madrugada e depois você assume a de centinela tem um quarto de hora os recrutas as pessoas que tiraram a pior nota do curso ou de diferença de ano tiram os piores horários os recrutas deixa eu fechar aqui o recruta tende a tirar o pior horário então tem esse porém a vinte e quatro por setenta e duas de viatura e quando eu falo de escala acho engraçado que tem tem policiais que entram aqui e falam assim ah eu tirei vinte e quatro é tranquilo tirou vinte e quatro aonde atendia quantas ocorrências a vinte e quatro que eu falo que era muito cansativa é a vinte e quatro em área de muita ocorrência então você pega chega a pegar cinco ocorrências de BO de delegacia tem gente que passa um mês nessas escalas de vinte e quatro que ele acha que é um luxo que não trabalha tem gente que passa um mês nessas escalas e não atende uma única ocorrência teve cara que passou cinco anos sem aprender uma única arma porque a alma dele patrulhava era tranquilo quase não tem chamada depende do bairro então a realidade do bairro que eu estou falando é a cada cinco dez minutos ocorrência atitude suspeita então você tem que estar o tempo todo em deslocamento andando tanto é quando a gente vai almoçar a gente às vezes não termina de comer e não tem tempo de escovar os dentes não tem tempo de tomar um cafezinho porque já tem muita ocorrência e são coisas urgentes às vezes uma pessoa está prestes a morrer para ser executada a gente fica meio assim e o copão mandou não tem outra viatura a gente é que vai então é 24 horas porque é ruim essa escala veja só em áreas de muita ocorrência você não não tira um cochilo então para eu que sou motorista e que tenho sono se não tiver uma parada de tarde para eu tirar pelo menos um cochilo à noite eu não consigo fico muito cansado muito cansado e aí teve uma época que eu tomei muito energético e isso me deu muita ansiedade fiquei muito ansioso muito agitado por causa dos energéticos que eu tomava para não bater a viatura outro dia que a gente não dormiu eu ia batendo a viatura e ia cochilando então em área de ocorrência é muito complicado você tirar 24 horas direto agora no lugar que você no interior que você dorme é muito bom tirar 24 por 72 ah queira mas você afogar 3 dias beleza afogar 3 dias mas você descansa eu quando saio de serviço eu durmo o dia todo então praticamente o primeiro dia você perde o segundo dia você praticamente está meio ainda bebo eu não me recupero logo de cara tem gente que não está nem aí ser humano ele é diferente tem cara que não dorme e fica bem então não não se compara um com o outro então a pior escala é a 24 agora lógico você vai tirar uma 24 num lugar tranquilo vai ser uma das melhores escalas então depende muito a melhor escala na minha opinião é a 12 por 48 vou explicar porque essa escala é boa eu vou trabalhar de dia né e trabalho cansativo de dia aqui a gente não liga o ar-condicionado a gente não fecha os vídeos da viatura e Natal é a cidade do sol então aqui é quente o dia inteiro às vezes eu faço história no Instagram eu faço sem camisa porque a gente dentro de casa aqui a gente não usa camisa de tão calor que é se você usar camisa eu estou aqui com essas luzes acesas aqui do estúdio é um calor incrível então a gente não patrulha de janela aberta e você fica muito cansado e você tem mais dois dias para se recuperar quando você vai trabalhar à noite né quando eu trabalhei nessa escala de 12 por 48 o que é que eu fazia almoçava né e ia dormir então almoçava ali por volta de uma hora duas horas e ia tirar um cochilo e ia dormir até as 6 horas da noite até acordar para perto tinha que estar no batalhão na companhia de 8 horas pronto já fardado e eu vou explicar isso aí então como eu morava perto morava 10 minutos da companhia então dava para dormir bastante cara eu conseguia trabalhar à noite tranquilamente amanhecer o dia rodando né é muito ruim você trabalhar com sono é horrível cara você porque você tem que estar atento você tem que estar com seus sentidos muito aguçados porque você com sono sob estresse que o sono também você fica um pouco estressado para você tomar decisões importantes e você com esse cansaço é muito complicado principalmente para motorista como a maioria do tempo eu fui motorista então eu gostava mais dessa escala a questão do que eu falei de estar fardado se você vai assumir às 8 horas às 8 horas toda a equipe tem que estar equipada né equipada que eu falo pronto geralmente o armamento você vai receber da outra equipe que eles vão dar baixa na armaria e você vai assumir aquele armamento mas você vai ter que estar de colete coturno todo preparado para receber os equipamentos existem pessoas que chegam atrasados e aí conversam com um oficial explica como é o atraso na PM se dá um vídeo né mas a melhor escala é aquela 12x48 porque você consegue descansar quando é uma escala 24x72 que você consegue tirar um cochilo de tarde para de noite estar em QAP QAP estar atento estar descansado estar relaxado já dirigi para o oficial de dia quando era de tarde ele ia fazer o relatório aproveitar tirar um cochilo a noite rodava a noite toda sem precisar sem estar muito cansado então eu particularmente para trabalhar a noite eu preciso dar um cochilo de tarde senão eu não consigo eu fico muito mal muito cansado não é que eu não termine o serviço 24 horas é mais cansativo é ruim para caramba você dirigir com sono e tem a responsabilidade da vida dos seus companheiros então esse foi o vídeo de hoje se você quer mais vídeo assim deixa aqui no comentário o vídeo que você quer esse vídeo veio lá no Instagram um abraço fique com Deus tchau 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 tchau